Moradores de cidades ucranianas, recentemente recuperadas, limpam e fazem buscas em meio aos escombros provocados pelos ataques do exército russo após sua retirada da região de Kiev. A Força Aérea da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira a libertação de várias cidades do sul por meio da intervenção de paraquedistas e tropas de assalto de Lviv, no oeste do país, segundo informou o portal de notícias ucraniano Ucrimforme. A Ucrânia ainda está à espera da ofensiva final das tropas russas no Dombás, região em que continuam as tentativas de capturar Mariupol e onde as autoridades admitiram que alguns militares se renderam, mas não mais de mil, como afirma a Rússia. A Rússia anunciou que 134 fuzileiros navais se renderam na noite passada em Mariupol, elevando para 1.160 o número de militares ucranianos que voluntariamente abandonaram as armas nas últimas horas. Quase 400 crianças foram mortas ou feridas e 4,8 milhões tiveram que fugir de suas casas desde que a guerra na Ucrânia começou há sete semanas, segundo informou nesta quinta-feira a Organização de Proteção Infantil Save the Children. Nesta quinta-feira, centenas de carros formaram um grande engarrafamento no acesso oeste a Kiev em um movimento de retorno da população da capital da Ucrânia, apesar dos alertas das autoridades para que não voltem ainda para a cidade. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschka, apelou à parte da população que deixou a capital para que não volte ainda, pois Kiev está em estado de alerta e não é totalmente segura.